Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A Brolele voltou para a gente conhecer mais um personagem do folclore brasileiro! Isso mesmo! Será que vocês conhecem a lenda que eu vou mostrar hoje? Hum, quem é essa? É a Cuca! Vocês conhecem a lenda da Cuca? Sim? Não? Então, vem comigo! O que acontece? Dizem por aí que a Cuca é uma bruncha malvada, velha e feia, com cara de jacaré, cabelos loiros e voz horripilante! Todo mundo tem medo dela e nem precisa conhecê-la! Só o grito dela é assustador! Ai, que medo, né? Diz a lenda que a Cuca mora em uma caverna, onde vive fazendo poções mágicas! Ela dorme uma noite a cada sete anos! Olha só! Ela nem dorme, né? Por isso, ela fica sempre muito atenta para pegar as criancinhas que desobedecem e não querem dormir! Ai, para jogar dentro do seu caldeirão! Hum, que medo, né? Mas tem gente que diz que a Cuca, ela é super legal! Ela ajuda a cuidar dos filhotes lá na floresta! Isso mesmo! Ai, mas será que é verdade ou que é mentira? Eu não sei! Eu só sei que eu ouvi e eu vim aqui contar essa lenda para vocês! Vocês ficaram com medo? Vocês acham que ela é boazinha ou que ela é malvada? Eu não sei! Prefiro acreditar que ela é boazinha, né? Que ela ajuda todos os animais lá na floresta! Agora que a gente já conheceu um pouquinho sobre a Cuca, eu preparei uma atividade super legal para vocês! Então, pede para algum responsável baixar o PDF que está aqui na descrição desse vídeo! E vocês vão poder fazer essa atividade com toda a família! Espero que vocês tenham gostado de conhecer a lenda da Cuca! Eu adorei! Um super beijo para vocês e até a próxima! Tchau! Tchau! E aí Tchau! 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 E aí